Olá pessoal, estou fazendo um anúncio rápido aqui para vocês, vou estar fazendo um sorteio para todos aqueles que são membros assinantes do canal. Bem, se você não sabe o que é isso, tem um botão aqui embaixo escrito seja membro, é só você clicar e lá eu explico melhor como é que funciona. Mas a ideia é muito simples, eu abri um sistema de apoiadores aqui para o canal, então você pode escolher pagar uma mensalidade de alguns valores, você é só clicar no seja membro, você vê os diferentes valores e cada um tem suas vantagens e vantagens. E eu vou estar fazendo no dia 6 de junho um sorteio ao vivo, exclusivo só para quem é assinante do canal e eu vou sortear o nome, a pessoa escolhida vai poder escolher uma aeronave full fidelity, então pode ser um avião, pode ser um helicóptero, o que ele quiser desde que esteja em promoção na Steam. Daí eu vou pegar essa pessoa na Steam e dar um presente para ela que vai ser a aeronave que ela escolheu. Então, se você for ver bem, é uma boa oportunidade, porque tem por volta de 30 pessoas, então as chances são boas, né? Contrário a outros sorteios, uma vez eu fiz o sorteio do F15 e teve mais de 200 pessoas, então eu acho que esse sorteio 1 para 30 está com uma boa chance para você ganhar, hein? Ah, mas tem que pagar mensalmente bem. Então veja da seguinte forma, o valor mais baixo é 3 reais, é um café para mim, eu ficaria bem feliz de ganhar um café para continuar fazendo os vídeos. Então, você assina, se torna membro, acontece o sorteio no dia 6, ah, não ganhei, cancela, então encara isso com uma rifa de 3 reais aí, mas com uma puta de uma chance boa de você ganhar. Então era esse recado que eu tinha dado, então dia 6 de junho vou fazer uma live, vou sortear um nome, a pessoa sorteada pode escolher uma aeronave em promoção na Steam, qualquer uma que esteja com desconto, nem que seja 10%, mas não pode ser preço cheio, mas tem que ter um descontinho. Daí a pessoa escolhe, eu dou de presente para ela, sorteado. Se no fim você não ganhou, mas quiser continuar apoiando, deixa a assinatura lá rolando, que eu acho que todo mundo ganha. Vocês ganham um vídeo, eu ganho uma ajuda aí para continuar fazendo os vídeos para vocês, e era isso que eu tinha para falar. Fiquem ligados, tem mais vídeos vindo daí, mais tutoriais sobre o Kaioua, tutoriais sobre o Phantom, eu também quero voltar a falar sobre combate aéreo, eu estou pensando umas coisinhas meio malucas aqui de fazer. Não esqueçam de dar uma conferida nos vídeos que eu postei recentemente, principalmente a entrevista com o Esquadrão Arpia, eu acho que também muita gente vai gostar, quem ainda não assistiu. E é isso, tchau, vamos voar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho